Então, dando continuidade à nossa série de sinais que a gente tem que ver no pulmão, a segunda coisa que é importante da gente visualizar é um sinal chamado linha A. Se a gente vai na literatura em inglês, vai chamar A-Lines. E a linha A, como aparece nesse vídeo aqui embaixo, vou só recordar do nosso vídeo anterior, então, de novo, a estrutura da costela, a sombra que a costela faz, a pleura é a primeira linha, aquela mais branquinha, que fica como se fosse ligando uma costela na outra, a pleura. A gente observa a pleura deslizando, então, lung sliding, e depois, abaixo, no parênquima pulmonar, você vê como se fosse repetições da pleura até o fim da tela, até o fim da imagem que você tem. Essas repetições, linhas horizontais, são as linhas A, ou A-Lines. Na verdade, elas são um artefato, é uma reverberação da linha da pleura, porque o pulmão, ele é, na maioria das vezes, cheio de ar. E o ar é um meio que o ultrassom não passa muito, ele não penetra muito. Então, a imagem que se forma, ela não é uma imagem real, ela é uma imagem criada pelo ultrassom, e é um artefato da pleura. O que acontece é que, com o tempo, as pessoas foram vendo que você podia fazer interpretações em cima desse artefato. E a interpretação é, se você tem um pulmão que, naquele momento, tem predominantemente ar, você vai ver as linhas A, a reverberação da pleura. E se você tiver alguma outra situação no pulmão que você tenha predominantemente alguma outra coisa, por exemplo, líquido, fluido intersticial, inflamação, pneumonia, essas linhas A vão sumir e vão dar espaço para outros sinais que a gente vai falar em outros vídeos. Então, a presença das linhas A nada mais diz do que, naquele pulmão, naquele momento, naquela região, você tem predominantemente mais ar, então, linhas A, do que qualquer outra substância. Mais ar do que líquido, no caso. Então, muita gente fala que, quando você vê linhas A, quer dizer que o pulmão está normal. Na maioria das vezes, isso é verdade. A não ser que você tenha alguma doença pulmonar que curse com mais ar do que inflamação e líquido. E, assim, você pode ter um pulmão que não é exatamente normal. Vamos falar, por exemplo, em asma. O pulmão não está normal, mas você tem predominantemente mais ar. Então, você vai continuar vendo as linhas A, mas o pulmão não vai estar exatamente normal. Então, na maioria das vezes, você vê a linha A, diz que aquilo ali está normal. A gente precisa só lembrar que algumas doenças pulmonares podem cursar com predominantemente mais ar. Eu faço uma analogia que é como se fosse o pulmão é uma esponja, é como se fosse uma esponja. Então, se essa esponja está seca, se tem mais ar dentro, você vai ver as linhas A. Se acontecer alguma coisa diferente que a gente vai falar nos outros vídeos, a gente pode ter outras linhas no pulmão. E, assim, você vai falar nos outros vídeos,